Rádio Revolução Herb Carnaval 2022 em cadeia com a Rádio Cultura de Católico de Santos. Logo, logo o Estácio de Sá estará aqui na Avenida, terceira escola de desfilar no segundo dia da Série Ouro, o Carnaval de Abril. E vou começar com um dos grandes destaques do histórico time Flamengo de 81, nosso querido Adílio. Adílio, boa noite, queria que você falasse de novo essa homenagem ao Flamengo pela Estácio. Pô, uma homenagem muito honrosa pelo Clube do Flamengo, na margem das folhas de estácio, que a gente gosta muito de ter uma estácio. E eu estive a primeira vez aqui também em 95, fiz um carnaval muito bom. E a gente vê que hoje está muito o Rubro do Nego aqui, desfilando, a gente fica muito feliz. Está eu, está o Andrade, está a Tiço, está o Neide aí também. Esse tomou todinha do Flamengo e a gente acreditamos que a estácio vai fazer um bom carnaval. Adílio, você fez parte de uma geração, história como falei anteriormente, de 81. E recentemente quando o Flamengo de 2019 ganhou vários tiros, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, muita gente fez aquelas comparações. Qual o melhor Flamengo de 81 e 2019? Você acha que cabe esse tipo de comparação? Ainda bem que o Flamengo é uma família, uma família de títulos conquistados. Tanto a mesma geração, a geração de 2009 também. A geração anterior também, chegou a Batuta, Carlinhos, Paulo Henrique, Murilo. Então nós somos uma família, a gente só tem só que aplaudir. E quem ganha tudo isso é o torcedor, que sabe que realmente o Flamengo está em outro patamar. Falando de outro patamar, o que deve a esse carinho que até hoje vocês têm dos torcedores do Flamengo? Eu estou falando aqui com Júnior, com Adílio, Andrade, Zico, Leandro, Marinho, Raul. Quem sabe o time de 81 de quase sorteado, né? Eu sou flamenguista e tenho a obrigação de saber. Raul, Leandro, Marinho, Morze Júnior, Andrade Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. É uma história que nós fizemos dentro do clube, né? Eu acho que tivemos uma oportunidade muito boa dentro do clube. O Flamengo é um clube que abraça todo mundo, dá muita oportunidade, né? Nós aproveitamos essa oportunidade e hoje a gente sabe que o Flamengo é uma hegemonia muito grande, né? Justamente com a torcida, a gente fica muito feliz. E hoje a gente agradece bastante essa torcida que nos incentivou no passado, né? E continua incentivando nosso time no presente e também no futuro. E hoje em dia, Adílio, como está o Adílio hoje em dia? Estou muito bem, graças a Deus. Trabalho no Flamengo ainda. Estamos lá na associação de atletas dentro do clube, né? O qual a gente faz trabalho social no clube. A gente também joga uma bolinha também com o nosso time. São cinco gerações juntas jogando bola, né? Então a gente fica muito feliz que o Flamengo nos dê essa oportunidade. A gente até hoje, somos flamenguistas doentes. Bom, Rádio Revolução, a rádio que é louca por você em cadeia com a Rádio Cultura de Castelo. Agradeço a participação dos nossos microfones. Desejando pra você sorte, saúde, sucesso. Obrigado por tudo, obrigado por encantar o melhor de torcedores até hoje. Com certeza, se a torcida do Flamengo tem esse tamanho gigantesco, deve ser muito a geração de 81. A gente agradece muito e principalmente o pessoal lá de Castelo, né? Meu abraço ao Fu Manchu lá, meu parceiro, que jogou comigo no Flamengo também lá e é lá de Castelo, né? A gente fica muito lisonjeado com essa qualidade que você sempre passa por aí, esse carinho que você tem conosco. E vamos ver se, diferente de 95, a história muda, porque em 95 a Chelsea não foi campeã, mas agora de 2022 que vem o título, assim como vários do Flamengo. Exatamente, é bom que o Flamengo tá sempre na final, né? Um clube que tá sempre, um clube vitorioso, né? Então a gente espera que esse ano a gente possa dar tudo certinho, quem sabe a gente ser campeão da Libertadores, campeão mundial de novo, né? Então a gente fica muito feliz com isso. Um forte abraço, Adil. Um abraço.